O que é o posto Vila Guarani? O que é o posto Vila Guarani? Avenida Emilclef 71, Bairro Ipu, telefone 2521-1477. Graças e paz, amado, querido do Senhor Jesus. Amados, quando os problemas da vida parecem insuportáveis, o que nós temos pensado? Será que nós temos reagido bem? É verdade ou não é? Precisamos enxergá-los através dos olhos do nosso Deus, que Ele é soberano. José é um dos personagens bíblicos que passou por situação em que expressa essa questão. Sua história nos ilumina e nos ensina profundamente sobre os propósitos do Senhor. José experimentou muitas provações, rejeição, ódio, traição de seus irmãos, a perda da família, lar e liberdade, falsas acusações e prisão, a solidão e a tristeza de ser esquecido. Sua vida foi uma série de dificuldades e injustiças, mas a Bíblia não diz que a resposta de José a esta circunstância era amargura ou vingança, muito ao contrário. Embora exteriormente parecia que Deus havia abandonado aquele jovem. Internamente estava fazendo um trabalho maravilhoso no coração daquele homem. O Senhor tinha grandes planos para ele e sabia que essa prova seria a ferramenta mais eficaz para preparar o seu servo para a tarefa que tinha pela frente. Enquanto José estava respondendo a cada situação com fé em Deus e diligência em todas as tarefas que foram atribuídas, Algo era óbvio para todos os que o conheceram, que o Senhor estava com ele. Diz a Bíblia em Gênesis 41, 38 e 39 Cada um de nós precisa se lembrar disso quando estivermos em tempos difíceis. O Senhor está conosco mesmo quando as circunstâncias insinuam que Ele nos deixou. Nós temos pouco tempo controle sobre as dificuldades que encontramos, Mas todos nós temos a opção de escolher como responder e reagir às provações. José, encoraja-nos a confiar plenamente em Deus. Querido, imagine-se no momento de uma situação que nós não conseguimos enxergar com os olhos naturais. As circunstâncias, calúnia, situações que passamos até mesmo, situações que não temos uma expectativa, Até mesmo ao nosso coração em que a palavra diz que é corruptamente enganoso, Nos leva a pensar aonde está Deus. Meu amado, meu amigo, saiba que você tem um plano através da palavra de Deus, através do próprio Deus. Talvez você se questione, mas irmão, eu estou passando por isso e aquilo. José também passou. Se você não conhece a história deste homem, procure a conhecê-la. Meu querido, saiba se você está aí neste momento. Você, telespectador, o Senhor te proporcionou esses minutos. Isso não é por acaso. Não, meu amado, você não está aí por acaso, é porque Deus tem um plano na tua vida. Quantas pessoas poderiam, neste momento, visualizar e ouvir esta mensagem, Mas, neste momento, não estão nem a visualizar e nem a ouvir, Mas Deus aprove a falar ao seu coração, como foi nos dias de José. Talvez seja nos seus dias, Pedro, Paulo, João. Qualquer que seja o seu nome, eu não o conheço. Mas Deus o conhece desde o ventre de sua mãe. E o Senhor te deu o espírito de vida. E o Senhor te deu o melhor para a sua vida. Meu querido, não olhe. Não olhe a circunstância. Olhe para o plano original de Deus. Olhe, não simplesmente, porque aquilo que você esteja vivendo, Mas confie que, através da fé, o plano e o propósito de Deus É muito maior que a circunstância que você esteja vivendo. Que Deus te abençoe, em nome do Senhor. Quer comprar o seu caminhão? Venha para Valtruc Caminhões e Utilitários. Caminhões de várias marcas e modelos com o melhor preço e condições de pagamento de toda a região. Bom atendimento, procedência na documentação, nova estrutura para você e especialista em financiamento de pesados. Acesse o nosso site www.valtruccaminhões.com.br Ou vá até nossa loja na Avenida Sebastião Martins, 441, Conselheiro Paulino, 2528 2058.